Fala tio Chico, bom dia pra você, meu nome é Eduardo, sou aqui de São Paulo, cara, eu tô com uma dúvida muito grande pelo seguinte, tô com 40 anos, tirei carteira de motocicleta agora e zero experiência, tá? A verdade é essa, então o meu plano seria comprar uma moto pra rodar no bairro, seguindo o seu conselho, uma moto entre 20 e 30 cavalos, sempre gostei muito do estilo custom e já tava quase comprando ali uma Royal, uma Classic, só que aí apareceu a Dominar 200 e eu tô muito inclinado com a questão de segurança, tá? Então eu sei que ela tem ali os protetores de motor lateral, você tem freio ABS na dianteira, você tem a questão da embreagem deslizante e a minha pergunta pra você é essa, pra alguém com esse meu perfil, 40 anos, começando agora, um cara pesado, com 120 quilos, não vai andar de garupa, que o primeiro vai aprender a andar de moto. Exato, exato, exato. E se esse conjunto da Dominar 200, se ela torna a moto mais segura do que a Classic, por exemplo, ou se você tem aí alguma outra opção que não tenha passado por mim, tá bom? Grande abraço! Eduardo, um beijo. Eduardo, um beijo. Você foi um exemplo muito legal pra mostrar as pessoas, porque tem dono de Royal, e no vídeo de hoje que eu lancei falando do flop da Royal, teve gente comentando lá que quem compra a Royal não compra Bajad. Você vê como as pessoas, elas são estúpidas. E geralmente quem fala isso é proprietário de Royal pra tentar justificar que a Royal é melhor do que qualquer outra, ou que a Royal, ela justificar o aumento de preço da Royal e justificar a exclusividade da Royal. E eu mostro pra vocês. O Edu é um exemplo de que consumidor brasileiro não tá nem aí pra exclusividade. Consumidor brasileiro não tá nem aí pra farol redondo, ou pra estilo clássico. Ele quer preço. Ele quer moto com qualidade, moto com segurança, moto com preço de manutenção adequado. Ele quer moto a pronta entrega. Ele quer moto segura. Ele quer moto potente. Mas principalmente preço. Porque se ele gosta de moto com farol redondo, e ele achar uma moto que não tem farol redondo, que é o caso da Dominar 200, ele vai, e com preço melhor, e com a mesma segurança, ele vai pra dominar. Se a Royal, Brasil, não se tocar pra isso, vai virar bolsa, como a Yamaha vai virar bolsa em 10 anos. Daqui a 10 anos a Yamaha vira bolsa. A Royal vira bolsa também, porque ela tem um nicho de mercado da galera que gosta de moto clássica, vintage, farol redondo, beleza. Mas não se sustenta só nessa galera. Essa galera que se apega só a esses detalhes é muito pequena. Isso não gera sustentabilidade pra uma marca no país como o nosso. O que gera sustentabilidade é girar, é vender. Esses tiozinhos malucos, fracassados, que ficam tomando café todo dia na Royal, ou final de semana na Royal, não tô dizendo todos, mas os tiozinhos fracassados, que ficam reclamando quando a gente critica da marca, pseudo acionista da Royal, defendendo exclusividade, essa galera é louca. Então você que tem uma Royal, você não tem que brigar por quem critica a marca porque tá colocando preço abusivo. Você tem que brigar com a marca, pra ela sim ir pro jogo, pra vender mais moto, pra marca ter mais significância aqui no mercado, pra que ela possa vender mais peças, mais motos, baixar o preço da moto, pra que seja mais competitiva. Todo mundo ganha. A marca ganha, a gente ganha. E os amantes da marca também ganham. Eu gosto da marca. Eu tenho algumas motos da Royal. E digo pra vocês, eu adoro a marca. Eu gosto da marca. E não só porque eu sou patrocinado pela Royal Enfield Campinas. Mas é porque eu gosto da marca, mas eu não sou trouxa. Eu não sou apaixonado por marca. Eu preciso fazer isso, Eduardo, antes de te responder, porque você foi um exemplo bem claro de pessoa que tá entrando no motociclismo, primeira moto, mas que vê segurança, qualidade e preço, independente se tem farol redondo, se tem farol de transformer, se a moto é clássica, se a moto é do baralho, não importa. E aí pra você aí, telespectador, telespectadora, esse é o pensamento do brasileiro. Ele quer preço. Ele quer moto potente, moto segura, potente de acordo com a habilidade que tem, e a experiência que tem. O Eduardo é um cara sensato, vocês perceberam? Mas que é preço. E hoje, a marca que tem essas qualificações, até o momento, é a Bajad. Então a Royal, ela vai perder venda. A Yamaha vai perder venda. Por quê? Porque chegou uma marca que tá no páreo. E digo pra você, Eduardo, a Dominar 200 é excelente, cara. 24 cavalos. Eu recomendo pra pessoas que não têm experiência, mas que já sabem dirigir carro no trânsito, que tem habilitação e tem experiência na dinâmica do trânsito, motos até 25 cavalos. Ou seja, XRE 300. É o limite. Passou disso, já fica um pouco perigoso. Sabe? Pra pessoas que não têm experiência. Então, no seu caso, a Classic 350, que tem 20 cavalos, atende. É excelente. É linda. Motor com torque. É uma delícia pra rodar na cidade. Pensa, eu tenho essa moto. A Classic 350, a Meteor, são motos deliciosas pro meio urbano. São econômicas. São ótimas. São pesadas. Mas são motos maravilhosas pro uso urbano. A Dominar 200 é a mesma coisa, só que é mais leve. Ela peca por não ter ABS nos dois canais. As motos da Royal, todas, tem ABS nos dois canais. Na roda dianteira e na traseira. Tem freio melhor, inclusive. Mas a Bajad, ela não vai perder. Em qualidade, a moto é boa. A moto é econômica. A moto custa menos de 20 mil reais, cara. Você emplacando essa moto, você vai gastar no máximo 21 mil reais. Você vai comprar uma Classic por, no mínimo, 22. 23. No mínimo, você vai comprar essa moto. Então, é uma diferença de preço absurda. pra uma moto que, a Dominar 200, futuramente, Eduardo, vai te atender na rodovia. Quando você quiser viajar, futuramente, ela vai te atender solo, tá? Sem garupa. Ela, pelo seu peso, ela vai te atender solo. Mas vai te atender. Você vai poder pegar a rodovia, não vai precisar trocar de moto, porque ela tem 24 cavalos. Tem uma relação peso-potência ótima. A Classic não vai te atender na rodovia. Tá? E é bem mais cara. Então, são esses fatores que eu quero provar pra vocês. Tudo bem que é uma pessoa só, mas eu garanto a vocês que muitas outras pessoas pensam como o Eduardo. Mas muita gente. E se a montadora, ela se apega a esses detalhes porque nós somos vintage, porque nós somos de farol redondo, porque nós somos clássicos, porque nós temos amantes da moto, pessoas que são fiéis à marca, como a Royal está se apegando a isso, vai cair do cavalo. Porque essa turminha que fica tomando café dia de sábado, batendo papo da Royal, da moto, e que reclama e critica quem critica a marca, essa galera aí é uma minoria, tá? É um bando de aficionado doido, pseudo-acionista, que não sabe nem comprar a ação da marca, se é que tem capacidade pra isso. Essas pessoas, elas não sustentam a marca. Um beijo, Eduardo. Compra, dominar 200 e o FII. Compra, seja feliz. E aí